Música Quais são os sinais de que a gente está precisando dar um help no nosso banco de ódios? Um, a gente está com alguma sensação em alguma parte do corpo que ele está ficando muito frágil. Por exemplo, no meu corpo é garganta. Ok? Se eu acordo um dia, minha garganta está meio blé. Aí eu acordo no outro dia, minha garganta está meio blé. Aí eu acordo no outro dia, minha garganta está meio blé. Não importa que eu esteja doente ou não. Isso já é um sinal de baixo ódios. Ok? No Ayurveda a gente tem um termo que se chama Kavaigunia. São áreas onde a gente tem, digamos assim, menos capacidade de acumular saúde para enfrentar estresse. E aí todo mundo tem que saber o que é o seu. Entende? Se é pé gelado, se é garganta, se é dor de ouvido, se é a visão embaçando, se é dor de cabeça. São sinais de que o teu corpo já está andando sem para-choque. Ok? Então, esses sinais, na perspectiva do Ayurveda, se você aprende a olhar eles com cuidado, você sabe que virando a curva você vai ter uma doença. Então você já meio que tira o pé do acelerador, porque você deu a placa, baixa o ódios. Você tipo freia, virando a curva, se você não tiver um comportamento adequado para aquilo, puft, já era. Ok? E quais são as formas, num ponto de vista prático, para a gente ter princípios que restauram o nosso ódios? A gente gravou recentemente a série do SOS e o ódios e tal, mas a ideia é, você tem que ver dos três, qual deles que, de fato, te dá mais resultado. Te dá mais resultado você cuidar muito da tua alimentação? Se você percebe que, quando você cuida muito da tua alimentação, você não fica doente, mas quando você para de cuidar adequadamente da tua alimentação, você começa a ficar doente, esse vai ser o estandarte abri-á-las do teu programa de, digamos assim, restauração de ódios. Ok? Um segundo aspecto pode ser o sono. E aí, nesse contexto, aquela história de só dormir de noite, etc. Então, às vezes, você precisa tirar o atraso e abraçar o urso no inverno, ou qualquer coisa que seja, desde que você não esteja dormindo de barriga cheia. A maior parte dos livros que você for ler, etc., vai dizer, ai, o Ayurveda você não pode dormir durante o dia, o Ayurveda você não pode dormir durante o dia, o Ayurveda você não pode dormir durante o dia, porém, o resto da frase é, se você está saudável, você não precisa dormir durante o dia, em teoria. Aí, a frase faz sentido. Agora, se você está doente, uma parte grande dos textos vai falar, você tem que dormir quando você está doente, porque isso é um processo do corpo ter tempo para se restaurar. Ok? Deixe que você não esteja dormindo de barriga cheia. Dormir de barriga cheia, durante o dia, é meio que a exceção da exceção da exceção. Ok? Em casos muito específicos. Tá? E o terceiro pilar, que seria, digamos assim, evacuação, você vai olhar isso principalmente como atividade física. Quando eu faço atividade física, barra, para a Nayama, se você faz para a Nayama, isso ajuda muito a minha saúde? Se a resposta é meio que sim, você tem que focar por aí. Por exemplo, esse é o meu caso. Eu consigo relativamente dar conta de uma alimentação que não está tão, eu consigo relativamente dar conta de um sono que não está tão, mas se eu paro de fazer, minha prática de atividade física e minha prática de pra Nayama é o que o abalo é mais forte, no meu caso. Ok? E a ideia é, durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês, dependendo qual for o tempo de férias que você vai ter para restaurar o teu odysse, se você quiser começar no primeiro dia já, no certinho, provavelmente você vai estar dando açoite num cavalo cansado. Por mais que isso não seja muito ióquico ou rímsico, a expressão continua ali. Você vai estar forçando um sistema que está difícil de receber mais carga de estresse. Ok? E aí a ideia é assim, entrou de férias, depois de um período grande de estresse, que seja de dois meses, que seja de dois anos, que seja do que for, você tem que primeiro descomprimir o estresse e ficar de papo por hora. Ok? Você tem que deixar o teu corpo tomar consciência do grau de cansaço que ele dá. E, não estou te dizendo que é para você ficar só comendo ragendazze, assistindo Friends, e comendo, e morando no sofá, mas a ideia é se permitir estar muito cansado. Fatigado. Vamos colocar essa palavra. Ok? Fatigado, nesse contexto, é qualitativamente distinto de cansado. Se você é fatigado, faz o que você faz normalmente, você piora o estado de fatiga. Ok? Então, isso muitas vezes acontece no dia a dia, entre aspas, normal, quando está no período menstrual. É o momento onde você tem que mudar o botão do suácio da freta, que é a nossa conduta de quando a gente está saudável, para a turávoreta, que é o botão para quando a gente não está saudável. Quando a gente está meio que arrebentado. Sabe? Do tipo assim, se você é um jogador de futebol, e você sempre faz X e Y antes da partida de futebol para se aquecer e teu joelho está ok, se você faz o mesmo X e Y quando você caiu, saiu de uma cirurgia, provavelmente que ele vai destruir o teu joelho. Ok? Bom, então, dependendo se você vai ter uma semana, 15 dias, etc. e tal, você considera algo em torno de 10, 20, 30% do tempo de férias que você tem para você fazer um momento de descompressão, de estresse. Ok? Se for aquela história do tipo, cara, o que você está fazendo? Eu estou acordando com fome, aí eu estou comendo, aí eu estou ajeitando um pouco a casa porque está um caos, e seja. Ok? Aí eu estou depois de novo tendo cansaço de novo e tendo que dormir. Então, assim, independente de ser de 5 da manhã, independente de ser 3 da tarde, eu estou, tipo, vivendo só com uma pessoa que está moribunda saindo do estado zumbi da UTI e passando para a CTI. Ok? Então, esse primeiro estágio, que vai ser algo em torno de 10% a 30% do seu tempo, é o estágio UTI. E na UTI tem várias, digamos assim, regras específicas que na CTI já não vai ter. Ok? Aí você está, assim, em algum grau mais saudável do ponto de vista de que a fatiga, o sono, a comida, algum grau de atividade física, você focou no setor 1. Você está começando a ver que você tem um pouco mais de bem-estar. Como que você está vendo isso? Aquele sinal crônico de padecimento que a gente falou anterior, que estava suando, tipo, tua garganta vai ficar inflamada ou qualquer coisa que seja. Ele já se acorda, está com aquele sinal, digamos assim, sem estar, mostrando. Pode estar um fio de cabelo ali, mas não está toda a cabeça para fora dizendo, vou te devorar daqui a pouco. Aí, nesse segundo momento, você deve começar a se forçar um pouco a uma rotina adequada. Mas a palavra é forçar um pouco. Ok? No sentido de que isso vai levar mais ou menos aí outros 10, 20, 30% do tempo. De forma que você vai, por exemplo, quando você viaja para a Índia, para o Japão ou qualquer coisa assim, se você tem uma viagem ali de 14 dias, os dois primeiros dias você meio que deve considerar como dia de jet lag, do ponto de vista da sua saúde. Ok? Não do ponto de vista de quantos momentos da Disney você vai estar perdendo, mas você está naquele momento onde o teu corpo foi arrebentado. No outro, você já faz alguma coisa, mas você não passa 24 horas fora da casa indo para um lado, indo para o outro, não sei o que, etc. Você começa a, digamos assim, a reestartar o sistema por onde ele tem mais facilidade. Se para você é mais fácil você, digamos assim, cuidar da tua saúde, para além daquele ponto central para o ponto 2, em vez de... É basicamente assim, no ponto 1, quando você está muito arrebentado, você só vai focar na área que você sabe que é o centro do caroço para você. Ok? No ponto 2, você já vai estar pensando na azeitona como um todo. No ponto 3, você está pensando na salmoura e na água que está ali. Isso depende muito de qual estação que você está, isso depende muito de qual lugar do mundo você está. Por exemplo, quando eu chego, quando a gente viaja para a Índia, atualmente, a gente já sabe que, se possível, tanto na ida quanto na volta, a gente para no aeroporto, via de regra, a gente acaba indo pelo Oriente Médio, e para no aeroporto e dorme. De forma em que o estrago que vai causar para o final da viagem é muito menor. Além disso, quando a gente chega lá, a gente sabe que não é para marcar, porque a gente vai ficar, sei lá, dois, três meses lá, a gente sabe que não é para marcar tudo correndo no dia que chegou. Dois, três dias é tipo para o processo de cansaço passar. Ok? E aí, quando você, digamos assim, passou 40% das suas férias e tal, você vai aproveitar os outros 60% para, digamos, ganhar saúde. Ok? Forçar realmente a tua rotina a você estar fazendo coisas que, no geral, no dia a dia, porque você não está com tempo para aquilo tudo, você não está fazendo tão perfeitinho. Ok? Para você testar como que o teu corpo, ele pode estar com qual grau de qualidade de saúde ele está. Tem uma saúde, digamos assim, que você não está doente, mas ela também não está nenhuma, grande maravilha. E tem a saúde que você, lá no Mario Kart, você pega a estrelinha e, uhuuu, e aí, esse é o estado, estrelinha, de você estar vendo, realmente, isso daqui é o meu, digamos assim, padrão top, melhor de saúde. Ok? E nas férias ayurvédicas, pelo menos nas férias ayurvédicas, você pode se dedicar a ter a impressão, o sanskara, ter a, digamos assim, o gostinho da vitória, de você falar, pô, isso daqui, cara, é muita diferença de qualidade de vida. Porque é isso que quando você voltar para lá, digamos assim, a batalha do dia a dia, etc., se você não tiver esse troféu na tua parede, você rapidamente vai falar, quer saber, aquele trabalho todo não adianta tanto, não vale tanto a pena, é muito complicado, é muito cheio de regra, é muito cheio disso e daquilo, daquilo outro. E aí, quando você voltar para, digamos, a vida normal, você começa a fazer o outro processo, que é, dessas coisas que eu estou vivendo, o que que quando eu tiver com menos tempo eu vou deixar de fazer nessa estação? Entende? Tem vezes que numa estação você deixar de fazer a oleação no inverno é um caos, mas às vezes no verão você deixar de fazer a oleação não é tão problemático assim. Às vezes, conforme teu sistema de gestivo está tudo ok, você fala, cara, hoje eu preciso fazer mais oleação do que preparar minha comida. Vou comer na rua porque meu sistema de gestivo está aguentando. Quando a gente estava em baile, indo ao sofá, eu não sei o que, etc e tal, a gente chegou a um acordo que é, ó, a gente pode comer um dia sim, fora de casa, um dia não. Mais que isso, o sistema de gestivo já não aguenta a comida que a gente estava achando para comprar, etc e tal. Então, é sempre você ver. O que eu fiz hoje? O resultado da minha digestão foi bom? Se o resultado foi bom, você pode, digamos assim, pisar um pouquinho fora da linha ali, quando necessário. Se o sono deu esse resultado, se a atividade física e tal deu esse resultado, dá a entender. Por exemplo, ontem eu fui surfar, cara, eu surfei, sei lá, três ou quatro horas, eu surfei muito tempo ontem, foi muito surreal. Mas eu saí da água, tipo, achando que eu tinha surfado dois horas. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, ah, é por isso que eu estava ficando com a malha assada. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Isso não acontece. Hoje, de manhã, eu olhei e falei, se eu for, além de fazer faxina na casa três horas, fazer uma hora e meia de astanga, meu corpo vai quebrar. Porque, do ponto de vista do que está acontecendo no meu corpo hoje, ele surfou três horas ontem, eu não estou acostumado a surfar duas. Entende? Então, a gente sempre tem que olhar a nossa dinâmica do Ayurveda em relação ao que está acontecendo ontem, última semana, o que está acontecendo amanhã, próxima semana, o que está acontecendo no último mês, o que está meio que para acontecer no próximo mês, e ter essa noção do, digamos assim, do fio do tempo, não vou dizer linha, porque linha já é uma coisa um pouco mais, digamos, cartesiana, o fio do tempo, a gente sempre está olhando ele e falando como que eu devo me adaptar, como que eu devo me customizar, como que eu devo me equalizar nesse fio, nesse instante. E aí a gente sai um pouco dessa história do tipo, Ayurveda é você acordar todo dia, não sei o que, etc. A palavra que é usada no verso é assim, você deve avaliar assessment, a gente tem hoje em dia, você deve avaliar adequadamente como que está teu corpo e tua mente. E a partir desta avaliação, você deve tomar as ações necessárias para restaurar a tua saúde. Se você raspou a língua ou não, se você, digamos assim, fez oleação ou não, se você, aí tem um monte de coisa que o Ayurveda vai poder te recomendar ou não, isso vem depois de você ter feito essa, digamos, esse screening, essa avaliação. Porque senão, você acaba um Ayurveda muito robótico que não te dá o resultado que era para dar. Você só gastou energia e você, em vez de, digamos assim, atirar no lugar que a janela estava aberta, você, por sempre a janela estar aberta ali, você sempre atirar ali, você, digamos, no dia que estava fechado, você bateu a cara. Pegou essa noção assim do processo do Ojas e não só de uma coisa assim, ah, eu tenho que seguir minha rotina Ayurvédica agora. E o teu corpo não está com energia para aquilo, você vai piorar a situação.